Estamos aí com o duelo do líder com o vice-líder, para ver quem é o líder do Brasileirão. Quem? E é um duelo também interessante, porque é o segundo melhor ataque, depois do Flamengo, Botafogo, e temos uma das melhores defilas, que é o Palmeiras. Quem é a vira líder isolado. Exatamente. Então, será um jogo muito interessante nesse duelo. Vai cravar um placar, Luiz? Eu vou cravar um gol do Júnior Santos, de bunda. Acho que tem boa chance. Júnior Santos, de bunda. Ele é um cara descolado, que faz gol de todos os jeitos. Hoje eu sinto que a bundinha dele vai ter sucesso. Tem bunda que dá show mesmo, Luizinho. Eu concordo. E o Palmeiras? Palmeiras... Como é que estão os atacantes do Palmeiras? Não ia vir um para o Flamengo, em troca do Gabigol? Temos a revelação do Estevam, correto? Que está aí, brilhando. Mas hoje não brilha. Hoje eu acho que ele não brilha, não, porque ele vem com esse peso aí da eliminação da seleção. Apesar de não estar na Copa América, ele sentiu bastante. Sente. O cara sente. Você que já foi atleta de water polo, você sabe disso. Eu sei. É real. Tem mais um? Ou acabou? Creio que não. Acabamos por hoje. Essa é a rodada do Brasileirão. Citamos três jogos aqui. O outro é um jogo que eu não achei válido citar. Fortaleza e Vitória. E vocês tirem suas próprias conclusões. É verdade. É pixel.gg, código PONZE. Você vai estar ajudando esse programa. Esse programa só existe porque da Pixel GG está patrocinando. Ela é o nosso patrocinador master e é quem tornou toda essa doideira possível. Então, muito obrigado Pixel GG. e quem quiser ir lá fazer uma fezinha, o código é PONZE e é sucesso. Vem comigo. Obrigado, Luizinho. Embora. Agora, está 3x2, né, gente? Está 3x2. Não sabemos ainda como é que esse programa vai se desdobrar. Se quem ganhar hoje é a turma do Pagóspel ou se é a turma do Rocker de Realengo.